Se o Brasileiro aposta Fazer esse gol no segundo tempo, vamos ver o Denilson Aí no lugar do Marcelinho Paraíba O Denilson, 24 anos, tem um metro 77 Aí vem ele no jogo A galera pediu, pediu, pediu o Denilson E todo mundo espera muito dele nesse segundo tempo Vamos lá Denilson, pra cima deles, como você gosta de falar Aí a primeira tentativa do Denilson Mas tem que jogar mais lá na frente Para o Brasil O Toro ficou bravo ali, ó Denilson, dois em cima dele Tenta o lance, linha de fundo Já consegue, na tentativa do cruzamento, o escanteio para a seleção brasileira Aí o Denilson já recebe Faz a finta A galera gosta Ainda ele Prende a bola, olha a melhor opção Tenta jogar, prende o Mais atrás, vão peta Outra vez Denilson, recebe Denilson Encara a marcação, vai pedindo a falta Vai pedindo a falta, é falta nele Olha a falta para o Brasil Sem dúvida alguma ganha mais vivacidade o time brasileiro Que o Denilson ali na frente Ele também tem facilidade no drible E vai fazer aquilo que fez agora Ele parte para cima Pelo Barcelona, hoje o técnico do Newcastle Não o dispensou Porque tem um clássico contra o Liverpool Olha só o que o Denilson está fazendo o N4 Vai abrindo o caminho É falta dele Bate nos jogadores e volta ali Ele parte, encara, vai para cima Sai do primeiro, olha só Vem saindo do segundo Falta espaço, ele vai achando espaço Falta já foi cobrada Você vem tocando bola, rampeta Faz a abertura para o Denilson Ele incendiou o time Para cima dele, Denilson Para cima dele Bateu cruzado A bola foi pela Maria de Fundo É outro time, Casagrande Mas ao volto Só o futebol brasileiro, gente É a cara do futebol brasileiro Lá vem Roberto Carlos e falta em cima do Denilson É a cara do futebol brasileiro Aquele futebol moleque Aquele futebol criativo Aquele futebol que bate para cima do aniversário Chega no futebol brasileiro De gente forte tocando bola para o lado Isso Aí apenas Tiro de meta para o Chile É o Pérez está caído aqui E pegaram o Denilson por causa disso Porque eles acham que o Denilson pegou o Pérez Tá vendo lá pegaram o Denilson Tem uma certa confusão Fui calma o Denilson Joga bola, joga bola Porque bola você joga mais que eles Como disse o Casagrande O Casagrande pagaria ingresso para ver você O Pelifão está chegando hoje Ao nono jogo na seleção brasileira E em oito desses jogos O Denilson participou Mas como se precisasse Mas é o futebol do Denilson Ele diz assim Vou para dentro deles E lá vai ele Para dentro deles de novo Lá vem o Denilson Segura ele que eu quero ver Lá vem o Denilson Segura que eu quero ver Lá vem o Denilson Olha o gol do Brasil Quase me mal não faz Segura o Denilson Que eu quero ver Agora vem para o Roberto Carlos Denilson já está perto da esquerda Recebe o Denilson Já partiu para cima da marcação Já deu uma finta Em cima do Cancino Só que a bola saiu E um número muito curioso Com o Pelifão acelerando Seu passaporte para a Copa do Mundo Com 37 anos Com o professor de educação física Com certeza irá a Copa do Mundo E aqui entre os brasileiros O mais provável é que eu O Simo Já pintou outro dia Aí o Denilson Lampeta toca de lado Cafu parte lateral à esquerda Ele que vai jogar por lá Olha o toque do Denilson Com o Cafu Lá vai o Cafu Botou na frente Número 8 Para a entrada de Riveros Número 10 Próximo ano Aí lançamento Edmilson tira de cabeça Belete completa Denilson lá atrás Lá atrás da Militares Que facilidade amigo Ficou com você Casagrande No próximo jogo Vou comprar ingresso Juntos com você Para ver o Denilson Porque para nós é fácil Você está aqui Não paga nada Legal Vou ter que pagar ingresso Para ver o Denilson Próximo jogo Casagrande Falcão e I Vamos pagar ingresso Para ver o Denilson Pronto O Arnaut também Vamos ver o que vem por aí Enquanto isso Denilson O homem do jogo Recebe lá na esquerda Olha ele aí É o que a galera gosta de ver Não pode ver Não Denilson Que eles te dão uma pancada O Felipão Bem no estilo desse Antes do jogo Eu diria que o mais importante Você vai ganhar Isso é o que é mais importante Vai precisar da vitória Para tranquilizar Para chegar mais próximo Vamos lá Vamos ouvir o Edilson Não Acima de tudo Confiança do grande Denilson Você que entrou no segundo tempo Acabou incendiando a partida Qual é a satisfação O nível de satisfação Em entrar a torcida Pedir isso acontecer Olha primeiro Eu agradeço Sempre A Deus Eu falei antes Do Jardim Que estava comigo hoje E ele demonstrou mais uma vez Que eu tenho sorte com ele Acho que o Brasil Está de parabéns Pela Pela vitória de hoje Foi sofrida Mas graças a Deus Entrei Consegui ajudar a seleção brasileira Mas o grupo todo Está de parabéns Pelo trabalho Que a gente vem fazendo A responsabilidade Que a gente está enfrentando É muito grande Mas a gente está conseguindo Administrar bem Agradecer também a torcida Não só pelo apoio Que ele deu para mim Mas pelo apoio Que eles deram Para toda a seleção brasileira Foi para dentro dele Tem que fazer tudo dele E mais uma vez Eu dedico essa vitória A minha irmã Que deve estar me vendo agora Dá para respirar Mais tranquilo agora O empate na Bolívia talvez E Venezuela em casa Ah dá Dá uma séria tranquilidade Já que a gente sabia Que esse era um jogo E não podia ter outro resultado Que não fosse a vitória A gente sofreu um pouco No primeiro tempo Começamos No primeiro tempo